Oi, meu nome é Luísa e eu gravei esse vídeo para te falar tudo sobre o treinamento Clube da Luta Digital. Esse treinamento foi desenvolvido pelo Yuri, que mudou a minha vida de verdade, fiz eu sair da CLT e viver hoje 100% digital. E além do mais, eu vou te dar dois alertas ao longo desse vídeo, então fica até o final para você saber o que é e entender melhor sobre esse treinamento. Então, o primeiro alerta que eu tenho que te dar aqui é sobre a compra no site oficial, lembrando que é muito importante você comprar pelo site oficial para garantir todos os benefícios desse curso, tá? Inclusive, é suporte. Lembrando que eu vou deixar aqui o site oficial, o link tá aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários. Gente, eu já ouvi muitos relatos de pessoas comprarem no site pirateado, enfim. Lembrando que justamente por isso, né? Porque o curso faz muito sucesso, ele é muito pirateado. Então, evitem esse problema, tá? Então, comprem-se somente no site oficial. Vou deixar aqui para vocês na descrição e nos comentários desse vídeo. Então, de novo, não corram esse risco de comprar em sites prateados e perder o dinheiro de vocês, tá? Comprei apenas pelo site oficial. Vou deixar aqui nos comentários e na descrição desse vídeo. O curso Clube da Luta Digital é um treinamento elaborado pelo Yuri Meier, que é um dos maiores players do mercado digital. E desse curso você vai aprender simplesmente os fundamentos, os pilares, para você começar a ganhar dinheiro do marketing digital do zero. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha conhecimento, ele vai ensinar passo a passo, né? Para você conseguir ter resultado. E assim, esse curso é ótimo para aquelas pessoas que já gastaram muito dinheiro, concursos e caríssimos, né? E não tiveram resultado simplesmente porque eles não ensinam o básico que a pessoa deve saber, que são esses pilares que é ensinado nesse curso. E se você não souber, se você já comprou o curso, que não te ensina esses fundamentos básicos, é impossível você ter resultado. Porque é a partir disso que você vai conseguir montar as suas estratégias e conseguir vender pela internet e ganhar dinheiro e viver 100%. O curso Clube da Luta, né, é realmente o curso que dá resultado, tá? É um resultado excelente. Várias pessoas já tiveram resultado, eu já tive resultado. E você pode ter resultado também. Hoje eu faturo mais de 5 dígitos graças a esse curso. Então eu sou eternamente grata, porque é muito gratificante você finalmente conseguir encontrar um método que funciona mesmo de verdade. Fora que eles dão todos os postes quando você tem dúvidas. É assim, um atendimento de excelência. Além do treinamento, você vai ganhar um bônus também, que por si só vale muito mais do que o curso. Nesse bônus você vai aprender o segredo dos top afiliados. Você vai aprender Facebook Ads, que é o famoso tráfego pago. Você também vai aprender a criar sua estrutura própria, vai aprender a vender pelo WhatsApp e também vai aprender a estratégia do orgânico lucrativo. Lembrando que o treinamento tem garantia, tá? Se você por alguma razão não gostar, não achar que é pra você, eles devolvem todo o seu dinheiro. Eles confiam tanto no método que eles dão essa garantia sem risco pra você. Um outro alerta aqui que eu tenho pra dar, né, o segundo alerta, é que se você é aquele tipo de pessoa imediatista, aquelas pessoas que compram o curso achando que vai ter resultado em um dia, dois, esse curso não é pra você, tá? Você precisa aplicar o método seguir, tá? Dê cautela que os resultados eles vêm, tá? Então eu gravei esse vídeo pra falar pra vocês sobre o curso, né? Dá esse alerta do site oficial, tá? Não esqueçam de comprar pelo site oficial. Sempre se atentem pra vocês não perderem o dinheiro de vocês. E se você acha que o curso é pra você, se você vai se esforçar pra ter esses resultados, garanta, porque é sensacional. Eu mudei a minha vida, saí da CLT e hoje eu vivo 100% de tal, graças ao método do curso Clube da Luta. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui. E se você já é aluno, me fala aqui nos comentários como tá sendo seus resultados.